O seguinte, o Chachá, eu queria perguntar em relação aos trabalhos. O Chachá teve grandes trabalhos aí na TV, assim, eu digo assim, populares e extremos, né? Cid Picapá Amarelo, Grande Família, Sandy Júnior, várias novelas e tal. O filme do Rá-Tim-Bum e tal, tem mais de 30 filmes no cinema. E uma carreira maravilhosa no teatro, falei pra ele que já acompanhei muita coisa dele na época do grupo Onitorrinco, Grande Cacarro Sete e tudo mais. Entre o trabalho de TV, que é essa popularização que dá, né, pro ator, o teatro e o cinema, cada um tem o seu charme ou tem algo que você fala, não, isso daqui me dá um pouco mais de tesão. Isso daí é como aquele esquema, como se fosse um filho. É, não, o teatro sempre foi a minha praia, né? O teatro sempre foi o meu território, né? Onde eu comecei, onde eu aprendi, onde até hoje eu acho que é a pátria do ator, é o teatro. E é claro que eu tinha um grande preconceito em fazer televisão, né? Eu lembro amigos nossos que iam fazer televisão, ah, uns vendidos aí. Sai o movimento! Até que eu aprendi a gostar da coisa e vi que, não que é quase a mesma coisa, mas que você tem que ter aquele botãozinho de você fazer a sintonia fina. Quando é televisão, quando é cinema, quando é teatro, cada um tem a sua característica e tem o seu tesão próprio. Hoje eu acho assim que é tão gostoso e é tão apaixonante você fazer por uma plateia cheia de 500, 600 pessoas, como é pra fazer por uma câmera, entendeu? Também tem o seu encantamento você trabalhar direto por uma câmera, entendeu? Você sabe que aquilo ali vai ser filtrado e vai ser levado pra milhões de pessoas. Isso tem um encantamento muito grande pro ator. E tem uma diferença também da câmera da TV e a câmera do cinema. Tem, tem. Sem dúvida nenhuma, a televisão é um grande produtor de conteúdo e que não tem muito tempo, não tem muito prazo. É tudo feito assim, né? A gente grava 35 cenas num dia, né? Com muito texto. Então você sabe que você tem que se virar muito, o diretor não vai te dar aquela bola que você acha que merecia, entendeu? O mal dá tempo de ensaiar, você dá uma passada, aí o diretor fala, você entra, senta aqui, você entra, senta aqui. E sempre manda você sentar em algum lugar. Às vezes antes de você pegar o papel, né? O Fábio Faria não curtiu, não curtiu.